Olá queridos filhos e filhas de fé, aqui é pai Francisco Borges e eu desejo que tudo esteja a correr bem com você e com a sua família. Estou aqui fazendo um café para o preto velho pai João da Caridade. Em uma segunda-feira prepare um cafezinho ao preto velho pai João da Caridade. Pegue um galinho de arruda, que pode ser seco ou verde, coloque no recipiente onde você vai colocar o café. Na sequência, você pega o café que você acabou de coar e coloque aqui, do jeitinho que eu vou fazer agora. Desta forma, pedindo ao preto velho que abra seus caminhos na prosperidade, no amor e que nunca lhe falte o que você considera importante. Ofereça ao preto velho e receba as bênçãos.